A maior dor para a rua é ficar longe da joia, ficar sem ouvir o som do animal, ser ver se o resto, ficar sem ouvir o serviço, ser ser o demônio da rua. Eu sei que o que eu já consegui dizer. Tinha que ter nunca ouvir, minha paz e eu chorir, olha eu tenho muita capoeira, mas eu não esqueci daqui, tá cantando o meu poder, mexendo o meu coração, quando eu fui lá pra Bahia, na mochila meu corão, mas eu não fui atrapalhada, não passei dos meus irmãos, se eu chorar a capoeira, quando eu fui lá pra Bahia, obrigada por tudo, triste do meu coração. Mas agora hoje é bem, e eu me encontro a cantar, com tantos de emoção, que eu prometo me esquecer, A coragem do meu coração, junto sempre vou cantar. A coragem do meu coração, eu não sei, 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 eu não Pra sempre por ganhar Poção de corra Vai recarando teu nome Chegou ainda a minha Música 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 Se eu fosse o fogo eu peimava Toda mulher se unida Se eu fosse a morte eu não deixava E ele vai meu Deus E ele me ensinou E ele me ensinou o camarada Era capoeira Era capoeira camarada E vamos jogar E vamos jogar Camarada Cadê Salome Adão? Cadê Salome Adão? Cadê? Cadê Salome Adão? Vou na praia de Maré Vou jogar na poeira de Angola Vou na praia de Maré Vou jogar na poeira regional Vou na praia de Maré Vou ver no mar Na roda de capoeira É da vez silenciou A fé aparece E a coisa lá vou passar Depois vou me ajoelhar Porque o seu cu tá quebrou Ó que tristeza Quando dói meu coração Chorei 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 E também naquele dia Eu ganhei meu Perimbau Se Perimbau não falasse Não jogava capoeira Nem gostava de ninguém Mas o meu Perimbau Fala Fala Perimbau Fala Perimbau Joga capoeira Já uma vez tá chorando Dizendo dessa maneira Até parece Eu estou lá Eu estou lá na Ribeiro Até parece Eu estou lá na Ribeiro Cara Joga capoeira É esse Eu estou lá no mar Eu estou lá no mar Eu estou lá na Ribeiro É essa rapidez Cabeiro enrolado, jogador, jogador, jogador Cabeiro enrolado, jogador, jogador, jogador Menino, é coelhante, maçuda você Menino, jogador, jogador, jogador Joga palhão, que eu quero abrir Diga cabelo Oita, velho! Oita, velho! Joga com o rei! Oita, velho! Oita, velho! Joga com o rei! Oita, velho! Tão despejar A sua manilha Um fogo de amor Que esgado você Lili Joga com o rei Eu vou gravar no chão Novo mulher,novo,reucar-dadiço Oma, jor da garganta,di Música 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 Música